Isso é um tema que não deveria ser de lei. Nós não deveríamos estar votando uma lei para criar um cadastro de aplicação de sobra de doses. Isso deveria ser uma ordem qualquer, verbal até, do prefeito. Nós não tínhamos que editar uma lei para fazer o óbvio, um cadastro que dê transparência. E nós só estamos nessa aqui, de votar esse projeto, porque houve inércia da administração pública municipal. Quando o governo não faz, o Legislativo, por vezes, é forçado a fazê-lo. Então, quero dizer que voto favorável ao seu projeto, vereador Márcio, mas entendo que ele seria absolutamente desnecessário se a Prefeitura tivesse feito a parte dela lá atrás, ainda no começo do processo de imunização.